Oi queridos, aqui é a Marcele Batista, eu sou médica veterinária da Bicho Mania, eu trabalho com clínica geral de pequenos animais e dermatologia de cães e gatos. Hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a melhor forma de transportar o teu gatinho para o atendimento médico veterinário. Muitas vezes os tutores deixam de trazer os seus gatinhos para atendimento por causa desse momento de estresse que é o transporte do felino. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas dicas para ter um melhor conforto durante todo esse trânsito do seu amor. Primeiro, acostume o seu gatinho com a caixa de transporte. Deixe ela aberta em casa como se fosse um móvel, como se fosse um utensílio. Coloque sachezinho, coloque petiscos para que esse ambiente seja confortável para o teu gato. Que para quando ele precisar ser transportado, ele já fique bem mais acostumado e ele fique bem mais tranquilo. Quando você colocar o teu gatinho no carro, planeje para que a caixinha não fique solta, para que não movimente demais o teu pet. Coloque paninhos junto dele da caixinha. Coloque um paninho acima da caixinha também, com cheirinho de casa, para ele se sentir mais confortável durante todo esse transporte. E também a gente pode usar essas toalhinhas, esses paninhos, para o manejo do felino no consultório. Você pode usar também o Feliway Classic. Ele vem como um sprayzinho que você pode borrifar 15 minutos antes de colocar o seu gatinho na caixinha. Ele traz conforto, ele traz tranquilidade para o teu gatinho. Quando ele chegar na clínica para o atendimento, fique com ele pertinho de você. Deixe essa caixinha de transporte no seu colo, do seu lado. Sempre dê preferência num local mais alto, para ele não ficar no chão, que ele fica mais assustadinho. Na consulta, a gente trabalha da forma que o teu pet se sentir mais seguro. Muitas vezes a gente usa esses paninhos. Se por acaso o teu gatinho, mesmo com todos esses cuidados, ele é o gatinho mais reativo, você já sabe que o seu gatinho sofre mais, fica mais estressado, entre em contato conosco, a nossa clínica dá toda a assessoria para você trazer o seu gatinho da melhor forma. Muitas vezes tem gatinhos que tem que receber medicação prévia ao atendimento. A gente é uma clínica 24 horas, estamos disponíveis 24 horas para tirar suas dúvidas. Qualquer coisa, queres ajudar uma consulta, entre em contato com a nossa recepção, que tendo maiores dúvidas, elas vão passar para onde nós, veterinários, esclarecemos.